Bom, dessa vez aqui vamos para a Flying Battery Zone, mas deixa eu fazer minha inicialização primeiro. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui estamos com um vídeo de gameplay, só que do Sonic Mania. Deixa eu ver se tá tudo certinho, beleza, tô tudo certinho, acho que tá tudo certinho aqui. Beleza, vamos ao vídeo. Bora, bora ao game. Beleza. Beleza. Nossa, cara, que nostalgia. Ai. Beleza. Ai caramba. Quase. Ah, é aqui? Beleza. Ah, é andando assim? Beleza. Eu só venho aqui, beleza. Beleza. Ah, é e aí, é e aí. Ai, 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 ai. Vai, 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 ai, ai, meu Deus. Pare da gajurbo. Não faça isso pelo amor de Deus. Beleza, vai. Ai, 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 consegui? Beleza. Ah, achei que o negócio era... E aqui? Seria o que? Beleza? 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 Ai, errei Beleza? Vai pra frente Não vai dar certo pra mim? Beleza? Beleza? E pra cá? O que que eu faço? Beleza? Beleza? Fiz M? Trazendo M? Beleza? Beleza? Ai! Ai caramba! Esqueci que eu não podia demorar Beleza? Ó, uma lança daqui Beleza? Beleza? Tô fazendo o caminho certo? Rencatei o... Pouco da mãe Ajuda o seu companheiro Tudo bem Tudo bem Beleza? 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 Agora sim, hein tio? Tô fazendo somente reto aqui Beleza? Vai lá Beleza? Não tem nada Beleza? 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 Vou seguir reto Ai, vou... Vou perder a ringue Sabia Ai, 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 ai Beleza? 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 Que eu consegui passar? Beleza? 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 Que eu vou vir vir... Não. Ah, achei que ia vir vir... meu Deus, o bicho já avou ali, eu logo vem ai meu Deus ai, eu tentei fazer drop dash essa zona aqui eu to ponho 10 a 0 e aqui beleza aqui beleza beleza eu sei que é só seguindo reto e aqui, o que o bicho vai prontar beleza e agora o que eu faço beleza acho que é só fazer isso não é vai ser isso beleza conseguiu beleza vai 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 Não, peraí, pra cá. Ah, era a trollagem. Putz, putz, era a trollagem. Droga. Droga, droga. Vou tentar não cair no Scruff. Beleza. Agora tô com 3 rings, nem 1 ring disponível. Tem que tomar cuidado. Ah, agora eu tenho outros. Beleza, agora eu posso ficar um pouquinho de boa. Beleza. Beleza. Peraí, peraí, aconteceu algo. Beleza. Ah, eu lembro desse frango, eu tinha raiva desse frango. No... No Sonic 2. Ai. Ai, caramba. Beleza. Sacola. Ai, sacola. Não, peraí. Não, nem ia dar certo. Beleza. Beleza. Vou ficar aqui aguardando então. Beleza. Agora saquei. Opa. Opa. Oh, caramba. Beleza. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Ai, caramba. Da mãe. Eu tenho que ficar esperto aqui. Eu tenho que ficar perto da vida. Sai, quero sair, quero sair, socorro. Aí. Beleza. Nossa, que susto. Achei que fosse o precipício. Beleza. Abre tudo. Ah, sacanagem. Achei que ia abrir tudo. E pra cá. Leva onde? Talvez eu venha pra cá. Certo. Beleza. Ai. Beleza. Eu não sei onde que eu to indo. Beleza. Não, aqui não dá pra nada. Beleza. Não, aqui não dá pra nada. Espera aí. Até me leve de novo. Beleza. Tem hora que você precisa fazer nada. Daí a pessoa precisa fazer alguma coisa. laterais agora Beleza. 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 Tava nos atacando. Beleza. Beleza. E aí Beleza? Não é escobou Beleza? Beleza? Tá aí, cara Beleza? 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 Checkpoint, ótimo Beleza? Beleza? Nossa, 4 minutos Meu Deus Ou melhor, 4 horas 4 horas, meu Deus Ah, por onde que eu vou? Ah, entendi Certo Beleza? Aê Peraí Vai logo, vai logo, vai logo Beleza? Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Droga Beleza? 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 É só sei que é pra cá Beleza? Por que eu vou acertar no inimigo? Consigo? Ah, agora que eu entendi Certo, foi de boa Beleza? Vai Vai, caramba Pode fizermi Vai, pode ir? Aê 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 Fizermi Vai 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 pra ver Aê Chegamos no chefe Aê Peraí Meu só Estive tocando Meu só tocou Agora Beleza? Muitos se confundiram Muitos se confundiram com esse chefe com... Muitos disseram que essa chefe Que esse chefe seria meio que filha do Robotini Ah, agora que eu entendi Peraí Tenho uma ideia Jogar um negócio na sua tela ou não no espinho? Ai, ai Tomei 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 Agora Vai Vai Ai, caramba Ai, ó Ah, agora que eu entendi Ai Ai Putz, querido Beleza Tomei Na próxima eu vou tentar acertar É chefe que eu nem conheço Nunca joguei Essa é a minha primeira run literalmente do Sonic Mania Acertou? Errou? Errou? Ai Acertou O que é isso? Ai Ele da mãe Beleza Vai, vai Ah, agora que você vai? Cuidado aí Ah, agora que eu entendi Certo Vai mais um Ah, que pena Não foi Ai Errei Que boca complicada, velho Sete 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 horas, meu Deus Ai Ai Ô, chacola Um link tá sendo suficiente Beleza Meu Deus Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Troca Todo meu bicho vai pra lá, velho Eu não quero isso Sacola Sacola Eu quero Aê Não Não, não, não Não, oito horas não Oito minutos não Mano, que chefe complicado Ótimo Ótimo Finalmente 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 Beleza Qual vai ser a próxima zona? Beleza Press Garden Interessante Essa zona acho que deve ser nova no game Não sei lá Próximo vídeo Próximo vídeo Não vou deixar essa para o próximo vídeo Beleza Beleza Bom, se vocês gostaram do vídeo Dá uma aqui embaixo então Falou Fui Tchau Tchau